Nas últimas semanas, vocês de casa devem ter percebido os acidentes envolvendo os incêndios com gás de cozinha e também eletrodomésticos. Tudo isso chamou a atenção das autoridades de prevenção. Por isso, a Defesa Civil orienta a população sobre os cuidados a serem tomados para evitar esse tipo de acidente. Vamos acompanhar. Nem todo mundo sabe o perigo que está correndo com a falta de atenção no manuseio de aparelhos eletrodomésticos e com o uso do gás de cozinha em casa. Recentemente, dois acontecimentos chamaram a atenção para ocorrências de acidentes. Na zona sudeste de Teresina, populares gravaram o momento de um incêndio que acontecia em um trailer de lanches. Não se sabe como o fogo começou, mas as chamas atingiram um botijão de gás que explodiu. Tudo registrado por pessoas que estavam no local. Já no município de Água Branca, duas crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 7 anos morreram em um incêndio em casa. A causa ainda está sendo investigada, mas há suspeita de que o fogo teria provocado por um curto circuito. Por segurança, alguns cuidados são fundamentais para evitar qualquer tipo de acidente em casa. Os eletrodomésticos, por exemplo, devem ser retirados da tomada quando não estiverem em uso. Já o botijão de gás, alguns detalhes devem ser observados, principalmente com a data de validade da mangueira. Tendo esses cuidados, as chances são mínimas de qualquer tipo de acidente doméstico. Após a série de acidentes envolvendo gás de cozinha e eletrodomésticos, a defesa civil orienta a população. Em primeiro lugar, nós devemos tomar cuidado inicialmente quando você vai adquirir o botijão de gás. Ao adquirir, você deve verificar visualmente como é que está o estado do botijão. Se tem algum amassado, se está com ferrugem, esses detalhes são importantes. Outros detalhes também que a gente deve verificar é com relação à mangueira e o registro. O registro é a mesma coisa. Tem que verificar se existe algum amassado, se está com algum ferrugem. E a questão do prazo de validade do registro. Esse equipamento tem um prazo de validade de 5 anos, que é muito importante. A partir do momento que expirou esse prazo de validade, de imediato, você deve procurar adquirir um outro equipamento para substituir aquele que já está com o prazo de validade vencido. Quando a gente vai fazer a troca, a primeira coisa que nós devemos fazer é desligar, verificar se está desligado o botão do fogão. Para não deixar nenhuma boca em aberto. E também o registro deve estar fechado. Não devemos utilizar a questão de qualquer equipamento material para fazer a troca do botijão. Porque muitas vezes os equipamentos, aquele equipamento que você vai utilizar para colocar força, ele pode danificar a borboleta do registro. Então, nós não devemos colocar. E após a troca do registro, nós devemos verificar se tem ou não algum vazamento, apenas utilizando uma esponja com sabão para ver se houver vazamento, ele vai, consequentemente, vai aparecer bolhas. Se houver bolhas, você folga novamente, retira o registro e recoloca novamente. Coronel, todos esses alertas que o senhor trouxe, a Defesa Civil, ela também pode esclarecer através de um canal de comunicação? Sim, sim, sim. Nós temos nosso Instagram, onde não existe, não só com relação a essa questão desses cuidados com a energia, e também com o botijão de gás, existem outros informativos que nós praticamente, quase diariamente, nós damos algumas informações de cuidados, não só na sua residência, como também em um local de área de lazer, que você pode se deparar em qualquer situação, tanto em sua casa, como também na rua. A gente acompanha as orientações, são tão básicas, mínimas, mas muitas vezes pela correria do dia a dia, pela rotina também, a gente acaba deixando essa atenção de lado, essa vistoria de lado também, e quando esses casos vêm à tona, principalmente pela imprensa, assim como foi o caso lá de Água Branca, daquele trailer do Odisseu, e isso reacende um alerta, volta a preocupação, as pessoas começam a discutir mais sobre essa temática, ainda que não haja confirmação para alguns desses casos, mas que existem as suspeitas, e as suspeitas de um problema na fiação elétrica ou de vazamento de gás, acabam sendo analisadas e consideradas também.